E hoje é dia de mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. De vez em quando às quartas-feiras também. Hoje nós vamos para mais um vídeo de Ferro Respostas, onde eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos e membros nos comentários. Então se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui embaixo que eu posso estar selecionando para responder em um futuro vídeo. CVRD Underline Boa noite JJ, eu tenho uma pergunta. As duas de bitola larga tem o mesmo tamanho e comprimento que as da estreita? Amigo, no caso eu imagino que você esteja falando das Dash 9. E se a gente for levar ao pé da letra, elas tem sim bastante diferenças, já que as primeiras Dash 9 de bitola métrica no Brasil são bem diferentes daquelas que foram utilizadas por ferrovias mais recentemente. Mas a respeito das BB40 9WM e das C44WM, ambas de produção da GE e conhecidas por Dash 9, nós temos algumas pequenas diferenças em relação ao diâmetro das rodas e ao seu comprimento. Nas Dash de bitola larga, as rodas tem o diâmetro de 1.016 milímetros, enquanto que nas Dash de bitola métrica, 750 milímetros. Já o comprimento das locomotivas na bitola larga é de 22.450 milímetros. Na bitola métrica, é de 22.300 milímetros. Já as outras medidas, essencialmente, são as mesmas. Ambas tem 4.700 milímetros de altura e 3.200 milímetros de largura na área da cabine e na área das janelas, que é a única informação que eu encontrei para os dois modelos. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Cauã Tren, 3961 Fala, JJTF. Por que a MRS não passa em Bueno de Andrada? Cauã, a MRS chegou a passar por Bueno de Andrada há uns 15 ou 10 anos atrás, atendendo o terminal de açúcar que havia em Santa Adélia. E que eu acredito que hoje já não está mais em operação. Eu não tenho essa informação. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Entretanto, desde 2015, se eu não me falho a minha memória, esse contrato foi encerrado. Então, a MRS passou a concentrar-se apenas no atendimento aos seus clientes em Priadópolis e Pederneiras. Além de, eventualmente, carregar em Itirapina, no terminal da Rumo. Então, basicamente, é por esse motivo que a MRS não passa em Bueno de Andrada. Ou seja, não existem contratos ativos que façam com que a MRS adentre nas linhas da antiga estrada de ferro aquário e ferro norte. Se um dia alguma empresa resolver negociar com a MRS algum contrato que seja vantajoso para a Ferrovia Azul, então, provavelmente, ela passaria por Bueno de Andrada. Lembrando que, para um contrato ser vantajoso para a MRS, ele tem que cobrir os custos de operação, os custos de pagamento de direito de passagem para a Rumo e também dar lucro para a empresa. Muito obrigado por sua participação, amigo. Felipe Pena, 6456. Olá, JJTF. Tenho uma pergunta. Quais eram as locomotivas a diesel que a Central usou em suas linhas de bitola métrica? Abraços. Felipe, no caso, então, eu vou pegar apenas as locomotivas que operaram pela Estrada de Ferro Central do Brasil como empolhas independente ou que foram adquiridas por ela pouco antes da formação da rede ou imediatamente após a formação da rede. Por isso mesmo, aqui não vão aparecer locomotivas como as U20C ou MX620. operaram na Central do Brasil, nas linhas de bitola métrica, as seguintes locomotivas. 20, Baldwin AS616E, que entraram em operação em 1953. 45, álcool GE244, que entraram em operação entre 1953 e 1954. 2, álcool RS-D8, que entraram em operação em 1958. Ainda em 1958, a rede havia separado 20 numerações para locomotivas EMD-G12 rodarem nas linhas da Central do Brasil. O que realmente ocorreu durante alguns meses. Mas essas locomotivas rapidamente foram redistribuídas para outras regionais da rede. Sendo que talvez nem todas as 20 chegaram a rodar nas linhas da Central do Brasil. Essas são as locomotivas que rodaram, então, nas linhas de bitola métrica da EFCB. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para fortalecerem nossas atividades. E vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!